Os municípios de Médio e Pequeno Porto têm uma dificuldade muito grande de judicializar os processos de cobrança, até pelo próprio valor, o custo de um processo desse. E as dívidas desse município muitas vezes são dívidas em que os devedores têm pequena monta. Nós estamos com esse ato recomendatório do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Estadual, Corregedoria e Tribunal de Justiça, dizendo a esses gestores, vocês tenham a via administrativa para recuperar esses créditos do erário. Nós iremos distribuir também aos prefeitos uma cartilha, iremos convocar todos os prefeitos municipais e procuradores do município em Natal, será distribuída essa cartilha e esse ato também recomendatório, onde eles terão que agilizar todas as cobranças da diva ativa dos seus municípios. Se for cobrar administrativamente, será mais rápido para o município e menos oneroso o custo do Tribunal de Justiça e para o Estado.